Não é possível alguém se comprometer com o processo de mudança se ele não reconhece que ele está precisando de mudança Se eu não reconheço em mim um comportamento ruim, eu não mudo o que eu faço, eu continuo fazendo a mesma coisa E se eu faço a mesma coisa, eu vou obter resultados que são semelhantes Para chegar onde eu quero chegar, eu preciso ouvir o que eu ainda não ouvi Para fazer o que eu ainda não fiz, para conquistar o que eu ainda não conquistei Mas como que eu ouço algo novo se eu reconheço que não precisa de mudança? Primeiro passo é reconhecer o seu estado atual Com base no que eu estou te falando hoje, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o estado atual Por mais que ele mostre que eu estou em uma situação deplorável, ruim Eu primeiro preciso reconhecer como eu estou Quando é que eu vou fazer um regime? Quando eu olhar no espelho e me sentir constrangido com o que eu sou Enquanto eu olho para o espelho e não me constrange com aquilo, eu não faço regime Sabe qual é o regime que vai dar certo em você? Aquele que você acreditar Aquele que você se comprometer Mas por que não se comprometeu? Porque não reconheceu que aquilo era importante para você Mas isso não é para olhar e ficar pessimista, não é para olhar e desanimar Porque depois eu vou explicar que alguns desanimaram e outros não Era para reconhecer o estado atual Primeira chave para você sair de onde você está e chegar onde Deus quer que você esteja É reconhecer exatamente aonde você está Mas é fácil ou é difícil reconhecer onde você está? É muito difícil Vamos pensar na questão de comportamento Aquele marido agressivo Verbalmente agressivo Ele agride com palavras, por exemplo Eu não estou nem falando de agressão física Ele não percebe que ele é agressivo Um pai super protetor Ele não percebe que ele é um pai super protetor Uma mãe ausente, autoritária Um pai perfeccionista Ele não se vê assim Porque o nosso cérebro sempre vai tentar encontrar um pensamento positivo Para justificar a nossa permanência em um comportamento negativo Então todas as vezes que eu faço algo errado O meu cérebro manda uma história para mim Para que eu possa acreditar em algo positivo Exemplo Uma mãe super protetora Quando eu digo mãe, entenda um pai também Pais super protetores Eles se veem como super protetores? Não, eles se veem como cuidadosos Eu estou apenas o que? Cuidando Estou só cuidando Qual o problema de um pai super protetor? De um pai super protetor? Nenhum O problema é de um filho Que tem um pai super protetor Qual é a consequência na idade adulta? 70% de chances De na adolescência Aceitar drogas Sem falar que quando ele chega na idade adulta Por ter pais super protetores Ele tem indecisão Ele não sabe o que quer Profissionalmente, emocionalmente Amorosamente Ele não consegue fazer escolhas Porque pais super protetores Não deixam os filhos fazerem o que? Escolhas Mas quem percebe Que é super protegido São os filhos Os pais não percebem Que são super protetores Porque eles enxergam isso Como um cuidado Qual é o comportamento negativo? Qual é o comportamento negativo? Super proteção Qual é o pensamento positivo Que justifica a permanência desses pais nisso? Cuidado E um pai autoritário? Ele não se vê como autoritário Ele se vê como educador A frase dele é Filho meu Apanha em casa Para não apanhar Na rua Seu filho não tem que passar Pelo que você passou Para saber o que você sabe Seu filho não tem que sofrer O que você sofreu Para entender o que você entende Não precisa O seu teto É o piso dos seus filhos Desde que você não seja um pai Autoritário Ser autoritário é um comportamento negativo Quando é que eu mudo esse comportamento negativo? Primeira chave Quando eu reconheço esse comportamento em mim Se eu não reconheço esse comportamento em mim Quando é que eu vou buscar ajuda? Porque a ajuda está em reconhecer Que sou super protetor Mas eu não me vejo como super protetor Eu me vejo como cuidadoso A ajuda está em eu reconhecer Que eu sou autoritário Mas eu não me vejo como autoritário Eu me vejo como educador E o pai mesquinho? Que não consome No presente Ele guarda para consumir quando? No futuro Como é que ele se vê? Econômico Ele é apenas econômico Se não fosse ele O discurso dele é Se não fosse eu Vocês já tinham morrido de fome Vocês gastam de qualquer jeito Ainda bem Não vou dar nada para vocês O mesquinho não se vê como mesquinho Ele se vê como Econômico O ser econômico é positivo ou negativo? Positivo Mas ele se enxerga positivamente Para não alterar um comportamento Que é Negativo O perfeccionista Que dá mais valor às coisas Do que às pessoas Começa a mostrar para os seus filhos Que você ama mais as pessoas Do que As coisas Mas ele não se vê assim O perfeccionista Ele se vê como que Organizado Imagina botar o pé No sofá De um pai De uma mãe Que são Perfeccionistas Aquela pessoa Aquela pessoa que compra O que não precisa Com o dinheiro que não tem Compra o que não precisa Com o dinheiro que não tem Consumista Sim ou não? Comportamento negativo? Como é que ela se enxerga? Ela liga para a amiga E fala Amiga Foi um achado O que é um achado? É uma oportunidade Eu não podia Deixar de quê? De comprar Era uma peça Era uma promoção Dividiu em Sessenta vezes Foi um achado Ela vai continuar comprando Porque ela não enxerga Que ela comprou O que ela não precisa Com o dinheiro que não tem Ela só disse Foi uma grande Oportunidade Significa que Para cada comportamento negativo Nós encontramos Um pensamento positivo Para justificar A nossa permanência O que eu quero dizer É o seguinte Sozinho Você vai rápido Acompanhado Você vai longe Sozinho Você não descobre Aquilo que você tem que mudar Sozinho Você não enxerga Aonde estão os seus Erros Sozinho Você não cumpre A chave número um Reconhecer O estado Atual Para fazer o que você ainda Não fez Para conquistar O que você Merece O que você tem que mudar O que você tem que mudar O que você tem que mudar